Música Durante a sessão ordinária da última quinta-feira, dia 18, um projeto de lei da vereadora professora Marisa de Sá, do PT, foi rejeitado por 20 votos a 5. O PL pretendia criar o serviço de mototaxi no município. Acompanhando a votação em plenário, a categoria dos taxistas demonstrou reprovação à proposta. A gente tem muitos trabalhadores nessa cidade que utilizam a moto e que prestam, inclusive, serviços à população e é uma profissão que hoje não é regulamentada na cidade. A gente sabe que nas periferias tem uma falta desse serviço e eu acho que o Guadalupe tem que discutir melhor a questão dos táxis na cidade, porque tem, inclusive, nos supermercados um pessoal que trabalha, que entrega compras e que acaba tendo a falta do táxi mesmo, na região do Pimentas, na região do Cabo Sul, do Bom Sucesso, em todas essas regiões de periferia, a gente tem a falta dos táxis e tem esses trabalhadores que estão trabalhando com a questão da moto. Então, acho que foi rejeitado na casa, mas acho que é um debate que tem que ser feito na sociedade para que a gente possa olhar por esses trabalhadores também, que trabalham, muitas vezes, de forma irregular e que poderia ser regularizado. A gente pensar quais os melhores locais, não precisaria ser a cidade inteira, mas os locais que têm uma carência desse serviço. Eu vejo pessoas que entregam remédios, pessoas que levam pessoas até locais à noite, que muitas vezes a pessoa precisa ir até um hospital, até algum local e não tem a opção do táxi. Então, a gente sabe que esses trabalhadores existem na cidade, por um pedido do pessoal da região do Cabo Sul, a gente apresentou o projeto nesta casa. Então, eu acredito que é um debate a ser feito, apesar de ter sido rejeitado, que a gente precisa discutir melhor e precisa ampliar esses serviços na cidade. Esse projeto já estava na Câmara há bastante tempo. A gente reapresentou, foi apresentado pela professora Eneide no primeiro mandato, foi reapresentado por mim nesse segundo mandato. Então, é um projeto que foi colocado na pauta e não houve um debate. Então, se fosse para a gente fazer um debate na sociedade, eu até pedi que fosse suspenso por quatro sessões, que a gente teria o outro lado também aqui na casa, a questão das pessoas que trabalham com a moto. O vereador Edmilson Americano, do PHS, foi contrário ao projeto e ressaltou ainda a insegurança desse meio de transporte. É inconcebível numa cidade como Guarulhos, um milhão e trezentos mil habitantes. A cidade de São Paulo já rejeitou esse projeto. A Prefeitura de São Paulo não concorda com isso. A Prefeitura de Guarulhos, em conversa com o Executivo Municipal, o vereador Paulo Sérgio, também não concorda com isso. Qual a necessidade de se criar mais um modal de transporte, um transporte individual, um projeto, um transporte que não é nada seguro. Nós sabemos aí os índices do DPVAT. É o maior número de acidentes. 80% do DPVAT é gasto com acidentes de motocicletas. 75% por invalidez. 5% com outros tipos que causam nas pessoas para o tratamento. E 5% de morte. Isso porque a moto anda normalmente com uma pessoa. Imagina você colocar um passageiro na garupa. Você tem a marginal de ET, mata-se uma pessoa por dia. Motocicleta na marginal de ET. Não há necessidade nenhuma desse tipo de transporte. Já a vereadora professora Eneide, do PT, apoiou a iniciativa, afirmando que a lei beneficiaria os bairros mais periféricos. Nós não viemos aqui para discutir o problema do trânsito em geral no estado de São Paulo, no país ou na cidade. Nós viemos discutir aqui uma coisa que na periferia das grandes metrópoles acontece, que é o motoboy sair da casa dele para atender uma pessoa doente à meia-noite, uma hora da manhã, nos bairros isolados, para levar um vizinho correndo em algum lugar. Como é o caso do Recreio São Jorge, como é o caso do Cabo Sul, que é uma região bastante complicada. Não tem táxi lá uma hora da manhã, até porque é inseguro. Então é isso que nós estamos discutindo. Ninguém está discutindo da necessidade de ter táxi, da necessidade de ter motoboy, da insegurança do trânsito e da necessidade da gente mudar o país em vários outros aspectos. Mas Marisa, por isso mesmo, esse projeto foi me apresentado lá pelo Recreio São Jorge Cabo Sul, bem lá atrás. Mas a gente está aqui para discutir e mesmo perdendo a gente nunca vai desistir de atender o que a população da cidade pede para a gente, porque esse é o nosso dever como vereadora. Mas o vereador Paulo Sérgio Rodrigues Alves, do PR, também criticou a criação do serviço de mototáxi. Eu até compreendo, às vezes, o vereador em buscar atender uma ou duas pessoas que venha reivindicar prestação de serviço, tudo. Mas nós teríamos que ter uma certa cautela, porque existe uma classe. Uma classe que já vem trabalhando e, por sinal, na cidade de Guarulhos, muito bem trabalhando no passado. Hoje, por exemplo, a dificuldade, muitas vezes, a gente fala pela falta de acesso, pela amorosidade. Quantos e quantos anos eles vieram crescendo e hoje sofrendo pela falta de qualidade e de condições de acesso que as vias da cidade de Guarulhos não proporcionam aos cidadãos da nossa cidade. E a gente sabe a dificuldade que é de um taxista, fora de hora, de madrugada, de dia, de noite, de chuvas. E, de repente, nós estamos colocando determinados prestadores de serviço em momentos não adequados. Hoje, o que a gente precisaria estarmos discutindo aqui é investimento no sistema viário, é ampliação das vias públicas, é o crescimento da nossa cidade. E a gente precisa estarmos discutindo aqui.